Olha, apagaram as luzes aí, mano. A câmera tá horrível. Olha, galera, mais um roteiro por estádios, mais uma viagem aqui pelo interior de Alagoas. Estou na cidade de Palmeira dos Índios para assistir esse clube aqui, o CSE contra o Asa de Arapiraca. É um clássico muito forte aqui na cidade. Existe uma rivalidade entre a cidade de Palmeira dos Índios e Arapiraca e, obviamente, entre esses clubes também. Então a gente tá aqui para acompanhar, hein? E, ó, galera, aqui estádio Juca Sampaio. É um estádio municipal, quem manda os jogos é o CSE. Faltam três horas para a partida ainda, cheguei cedo. Então a galera tá começando aí, ó, a se preparar. O pessoal que trabalha aí faz o jogo acontecer, os ambulantes também. Pua começando a ficar fechada. Cidade muito tranquila. Olha como é que tá o movimento aqui. Ó, aqui na frente do estádio tem um escudo do CSE e é bem bonitinho, bem arrumadinho. O fundador do CSE era tricolor, então por isso as cores vermelho, verde e branco. Aqui a gente tem a entrada principal com bilheteria e campo já aqui. E olha a paz da cidade, tranquilo. Nem parece dia de jogo, nem parece dia de clássico. CSE e CSA são um clássico aqui do interior de Alagoas. Olha o clima. Faltam duas horas para a partida começar, então super tranquilo. E assim, eu tô sem sinal nenhum de internet. Então tô aqui esperando o jogo começar, sem nada pra fazer. Duas horas ainda. Então, ó, estádio aqui, os portões estão fechados ainda. É esperar começar mesmo. Cara, contando um pouquinho, assim, existe uma rivalidade muito grande entre a cidade de Palmeiras dos Índios e Arapiraca. São cidades relativamente próximas aqui no interior de Alagoas. E com algumas provocações que transcenderam o futebol. O pessoal de Arapiraca provoca aqui o pessoal de Palmeiras dos Índios falando que antes eles comiam carne de cachorro. E assim, o pessoal daqui fica revoltadíssimo com isso. E o pessoal daqui fala que Arapiraca é terra de corno. Então, essa é a provocação que existe aqui. Ó, galera, tô aqui no estádio Juca Sampaio. Esse aqui é um caldinho de quinga. A base é amacaxeira. Tem frango doceado, calabresa, bacon. Bem gostoso. Custou R$7,00 esse aqui, hein? Ó, e agora um espeto de carneiro. Primeira vez que eu como. Custou R$11,00. Estádio ali ao fundo. Bom, diferente, mas gostoso. Ó, galera, torcedor granjado ali do CSE. Agora faltam 45 minutos para a partida começar. Então eu já vou entrar aqui, achar um bom lugar para ficar. Ó, galera. Ali é a entrada. Tem um pessoal vendendo lanche. E aqui já o campo. Olha. Mais um estádio para a conta. Acho que é ali que a torcida organizada vai ficar. E atrás aí do gol. Vou focar. Torcida do Asa. Galera, entramos. Aqui é o gramadão já. Peguei uma camiseta paralela aqui do CSE, porque eu estava com uma camiseta azul que parecia a preta. Eu vi que a torcida organizada estava olhando meio diferente. Falei, ah, eu não vou arriscar. Vou pegar aqui essa camiseta. E agora sim. Então já estou aqui. Logo mais CSE e Asa pela Série D do Campeonato Brasileiro, hein? Aqui a cabine de imprensa. Também tem um pessoal trabalhando aqui. Tem uma bolichonete. Uma outra que bancada aqui. E bem perto, né? O que bancada do gramado. Só aí. Trabalha aí para o jogo acontecer. Se pedir repórteres e tudo mais. E muito policiamento, galera. Sim, pelo tamanho do jogo. Obviamente. Se liga no banheiro. Não tem luz. E nem água. Olha a torcida organizada do CSE. Olha a visão panorâmica do estádio Juca Sampaio. Olha a linha atrás dos gols. Torcida do Asa. Tem que ver um número legal. Tem uma campanha. Está rolando. Palmeiras dos Índios. Uma desculpação. Os dois times juntos. E a torcida ali gritando o nome de cada jogador da equipe. É, galera. Vai começar aí mais uma partida aqui. CSE e Asa. Pela serida do campeonato brasileiro. Estou aqui num setor mais tranquilo. Torcida organizada está do outro lado. Bom que vai dar para pegar alguns momentos dela. Bom, agora é esperar o jogo começar. E começa o jogo, hein? Começa o clássico. O CRB, esse aqui é o maior clássico. Galagoas e estamos presentes nele. Olha a foto perigosa ali para o Asa. Boa, galera. Olha a foto de ele. Boa, galera. Uma boa falta para o Asi. Boa, galera. Boa, galera. Olha, o goleiro levou o cartão amarelo Temos menos de 20 minutos de jogo O juiz alegou ser ali Achei cedo pra dar o cartão Mas tá dado, agora o goleiro não pode mais enrolar Ó, escantei pro CSE Aqui, ó, não dá pra ver direito Tem um, ó, ó O outro escantei Olha as torcidas O Asa, Mancha Negra E ali, Mancha da Jovem Força Jovem, desculpa Organizada do CSE Estamos nos 30 minutos do primeiro tempo Jogo bem pobre, tecnicamente Assim, muitos passos errados É, lances Difíceis E asa melhor Ó, o Asa, Chance Limite E fim do primeiro tempo, hein CSE é 0 Asa é 0, a placa é 1 E olha galera Como o estádio, ele é precário Assim, lá fora ele é bem bonitinho Mas aqui, ó Tudo Não tem asfalto Não tem cimento Não tem nada aqui Bárbaro E fim do primeiro tempo, galera Jogo bem ruim, viu? Muito fraco Tecnicamente Muitos passos errados Muitas faltas É, o CSE jogando super mal Não tem conseguido Criar chances O Asa é mais time Mereceu abrir o placar E por enquanto Tem merecido A vitória também Ó, e começa o segundo tempo, hein Troquei daqui Bancada Tava pra lá Tem pra essa aqui O terceiro do Asa Já tá ali, ó E é isso Vamos assistir o segundo tempo agora O cara errou ainda, hein O terceiro do Asa Foi a delírio ali, ó Resulta o lança no lado Fereador Nossa Gostei de dar uma melhoradinha O clima do jogo Começa a dar a esquentada Muitas provocações Muitas faltas Os jogadores do Asa também provocando E é pênalti para o CSE Torceda ali do CSE daquela animada Tá até preparando o bandeirão Caso o gol saia Aqui, ó Aqui, ó Juiz Conversando ali Aquela confusão de sempre Vamos ver Ó, vai autorizar, hein Torizado Batiu, bateu, bateu e... Ó Bandeirão Falta perigosa Falta perigosa Aprovada Estamos chegando já no finalzinho do jogo Batado, mano Bora, pedão Bandeirão Corizado Bora, pedão Mix Pede a bola Binde o jogo PS1 Asa também Jogo Clássico Termina empatado 1x1 Acho que O resultado Até que justo E, cara Eu não sabia que a rivalidade Era tão aflorada assim Muitas provocações Jogo muito pegado Muito tenso Ó Polícia também atrás Bem reforçado Teve algumas confusões Mas Vivemos mais um clássico Mais um estágio pra conta, hein O pouquinho da história do CSE Clube aqui de Palmeiras Dos índios Foi fundado em 1947 Em homenagem As cores, né Em homenagem ao Fluminense O fundador Era tricolor Por isso aqui, ó Vermelho Verde E também O branco A equipe nunca foi campeã Da primeira divisão Do campeonato alagoano Mas tem dois títulos Da segunda divisão O título da Copa de Alagoas Isso foi ano passado E aí conseguiu aí a vaga Para a Série D Do campeonato brasileiro E Nunca saiu também da Série D, né Até o próximo estádio I can't hear That my mind fills up Into a creature And it haunts me Somewhere much deeper Anxiety Filling up Every space No privacy And silently It could build and build Until you finally see Whoa It's taking over Damn no closure Moving closer Do campeonato alagoas Do campeonato alagoas